Acordar de madrugada e enfrentar pelo menos duas horas de caminhada para chegar até a escola. Essa é a rotina de crianças que moram numa área de difícil acesso no interior do Ceará. Debaixo de sol ou de chuva elas fazem esse percurso duas vezes por dia. E é o que você vai ver na nossa série especial com reportagem de Cleisla Garcia. Quando eu saio de casa ainda é escuro, não é noite, é o dia que ainda não amanheceu. Na ida é muito difícil para passar rios, lamas e todas as dificuldades que temos que ter. Principalmente o olho vivo nas crianças. A vontade de estudar tem que ser muito grande para ser alguma coisa na vida. Na volta o sol forte e muita subida. Essa é a minha rotina e de todos os meus amigos há muitos anos. Não se trata de uma fábula ou história de criança para a redação da escola. Tem sido essa a vida de Andresa. A menina mora com a mãe na região de Maranguape, a pouco mais de 30 quilômetros de Fortaleza. O problema aqui nunca foi a distância, mas o acesso difícil. Para chegar até a escola, ela, os primos e vizinhos, tem que pular cedo da cama e se preparar para a caminhada. Só assim conseguem fazer planos para o futuro. O que você tem vontade de se, quando você estiver maior e formada? Talvez advogada ou médica ou então veterinária. Na idade dela, a mãe teve sonhos parecidos, mas também passou a infância em comunidades onde o carro nem sempre passa. O transporte escolar nem sempre chega. Eu tinha vontade de me informar, mas por causa da dificuldade, né? Na zona rural é sempre difícil, né? Você fez até que sério? Até o quinto. Ainda tem lua no céu e está bem escuro, mesmo para quem estuda cedo. As crianças aqui dessa comunidade, no interior do Ceará, precisam sair de casa todos os dias, no máximo até às 5 horas da manhã. Serão duas horas de caminhada até a escola mais próxima, que fica a 12 quilômetros daqui. Romper a escuridão no passo apressado não é uma escolha. Nenhuma atividade física ideal no terreno acidentado a essa hora do dia. A Adriel, de 9 anos, segue na madrugada já pensando na volta. Adriel, qual que é a parte mais difícil para você da caminhada? Tudo. Termo de lama, aí rio e coisa. E o rio, às vezes bate aonde na sua pele? Mas aí molha? O que você acha mais difícil, a ida ou a volta da escola? A volta. Por quê? Porque tem o sol quente, aí tem que andar devagar, porque o final se diz, andar rápido, se cansa mais. Porque a gente não cansa, aí a gente tem vez que não descansa, aí a gente tem que ficar bebendo água direta, aí a gente fica com fome. Quando amanhece, a turma que mora nas sejões mais altas já fez boa parte do trajeto ladeira abaixo. Enfrentando a lama, as pedras e aos poucos vai se juntando a outros alunos que também vivem aqui na comunidade. É revolta demais para a gente, né? Porque a gente é mãe, a gente se preocupa, olha as estradas do jeito que é. Tem mato, né? E o perigo, né? Que não sabe o que vai encontrar. Tem cobra, tem animais, ninguém sabe quem é que vai se responsabilizar enquanto não chega na casa da gente. Para ganhar fôlego, algumas paradas e muitas distrações. Não tem medo? Não. Mas nem sempre é divertido. Quando bate mesmo o cansaço dos pequenos, os maiores tentam ajudar. E ela é pequena, a mochila dela é pequena, anda devagar. Aí eu pego a mochila dela para ver se ela anda um pouquinho mais rápido. Mas aí você fica mais cansado ainda, né, Lu? É. Guilherme, de 13 anos, lidera o grupo pela ribanceira. Os pequenininhos sofrem mais? Sofrem. Por quê? Por causa que eles são menores e não aguentam. É ele que dá a mão quando crianças como Davi são vencidas pelo desânimo, pela exaustão. Eu vou tomar o pai, eu não sei. Eu vou venjar ele. Eu vou tomar uma guapa, é? É. Eu não quero ir para a escola, não. Por que você não quer ir para a escola? Porque não. Você está cansado? Quer desistir? Quero, mas eu vou não. Até onde o transporte escolar consegue pegar as crianças, são pelo menos 10 mil passos pequenos em área inclinada, o que exige esforço do corpo inteiro. Só para começar o dia. Depois de 3 quilômetros de caminhada, os alunos, até os menores, precisam enfrentar um outro obstáculo. É um dos fiachos da região. Esse aqui, por exemplo, passa bem no meio da estrada. E para atravessar, as crianças precisam tirar o tênis, o chinelo, para seguir o caminho. Se já é complicado agora, imagina no período da cheia, quando tudo isso vira uma correnteza só. A partir daqui, o transporte escolar deveria buscar as crianças todos os dias, o que nem sempre acontece. É ruim, porque a pessoa vem com intuição de estudar, aí a pessoa pega, o motorista não vem nem até a metade do caminho, porque a gente tem que passar um monte, dois rios. Quando chega na época dessa, o carro não vai pegar lá. Só que para nós lá, não é melhor do que ir lá para cima, e o motorista não quer entrar para lá de jeito nenhum. Quer dizer, no mínimo até aqui vocês precisam vir a pé. Precisam vir a pé, sim. A prefeitura de Maranguape reconhece o problema e diz que solicitou melhorias na estrada e a compra de um veículo mais apropriado para o transporte escolar na região. Enquanto isso, sem a ajuda do carro, o jeito é seguir por mais nove quilômetros até a porta da escola. Se essa pessoa não for muito, assim, não tiver muito boa vontade mesmo, ela desiste? Desiste. Desiste, com certeza. Para quem pensa em ter uma carreira, chegar à universidade ou apenas aprender um pouco mais, será mesmo uma longa caminhada.